E aqui tem como vocês vão indicar, então lembra que a gente fez o fototipo das peles, qual é o fototipo? Pele pouco sensível, que raramente apresenta eritema, você vai lá e você vai indicar como filtro solar de 2 a 6, a gente começa normalmente em 8. Pele sensível, mas que ocasionamente apresenta eritema de 6 a 12, muito sensível que apresenta eritema de 12 a 20 e extremamente sensível de nível mais alto 20. Entendam que pelo FPS a gente iria só até 15, na verdade, que a gente consegue fazer, né? Depois de 15 a gente começaria 20 e estaria ótimo, não teria por que fazer 60, 90, enfim, né? A questão é que as pessoas começaram a fazer filtros solares cada vez mais altos, tá? Tem uma coisa que impede o filtro solar de aumentar, que é o que a gente coloca ali dentro. Ele é um tipo de uma emulsão que quebra muito fácil, porque vão muitos produtos ali, muitos filtros vão ali dentro e normalmente eles não são solúveis na base que a gente tem. Então, o que acabou acontecendo é que a gente foi obrigada a pôr cor. Então, quanto mais alto o filtro, fica muito melhor se eu colocar cor nele. Por isso que surgiram tantos BB creams, tantos filtros solares com cor. E mesmo que a cor não vá aparecer, tipo para homens que eles têm feito, aqueles que se adaptam à cor, os pigmentos são bem pequenos, a ideia de colocar uma cor no filtro solar é justamente que ele suba no FPS, tá? Tem um limite para o branco e depois ele deixa a pele esbranquiçada. Então, eles começaram a colocar pigmentos coloridos, porque assim o pigmento funciona como filtro também. Então, é, lógico, a gente vendeu com a idade, com a ideia de que seria uma puta revolução, eles são ótimos, mas a ideia principal era manter um FPS alto com cor, tá? Por isso que a gente vai colocando cor, bem? Então, como que é determinado o FPS? o FPS? É no produto acabado, o teste... Quase, eu não vou mostrar. Quase, eu não vou mostrar. Nossa, que susto quando eu ver. Tem que ser no produto acabado, tá? E eu tenho que fazer testes em vitro e depois testes em vivo, bem? Como eles começaram a perceber que as peles eram diferentes, cada vez mais eles têm pedido o teste em vivo, bem? Então, é a relação entre o tempo necessário para o surgimento do eritema na pele protegida. Então, eles usam 2mg por centímetro quadrado de pele. Então, é bastante protetor solar em relação ao tempo de surgimento com a pele desprotegida, tá? Um dado FPF é resultante da média de 20 indivíduos expostos sobre radiação artificial, método americano, ou por radiação solar natural. Então, imagina que são voluntários, né? A pessoa tem que ir lá. Se voluntariar, eles vão fazer marcações na pele, não vão proteger essa área. Então, pode ser a área do rosto, pode ser costas, direita e esquerda, enfim. Eles fazem a marcação e a pessoa se expõe a essa radiação, tá? Então, o que que eles fazem? É a dose eritematosa mínima, tempo necessário para surgir um eritema. Então, o FPS é isso aqui. DEM da pele protegida com filtro solar dividido pela pele desprotegida. Então, o DEM de uma pele tratada com fotoprotetor após 180 minutos de exposição solar. A DEM na mesma pele desprotegida, sob as mesmas condições, ocorreu após 15 minutos de exposição. Então, eles começam a fazer a divisão, mais 180, que seria o minuto de exposição, dividido pelo 15, né? Isso mesmo. Acho que dá valor quebrado. 180 dividido pelo 15, que daria 12 o FPS do negócio. Então, o fotoprotetor 12, o indivíduo pode se expor à luz solar por um período 12 vezes maior do que o necessário para produzir eritema na pele. Não sei se vocês entenderam. É o tempo de exposição, o FPS. Não significa... Eu acho que sempre que alguém que é leigo vai me falar sobre FPS, tem a mania de me falar que a proteção é 60. Não, é o tempo de exposição que aumenta. Não sei se vocês têm essa relação. Não é que você vai ficar mais protegido. Não, é que você vai ficar um tempo maior sem ter que passar um protetor novamente ou mais seguro. Então, o fotoprotetor 12, o indivíduo pode se expor à luz solar por um período 12 vezes maior do que o necessário para produzir eritema na pele desprotegida. Ele não está dizendo que não vai aparecer eritema. Só que ele está protegido por um tempo maior daquele eritema. Isso me deixava bem brava quando eu era mais nova, que é aquela cor maravilhosa que eu tenho que ficar vermelha. E eu não entendi. Eu passava protetor e as outras pessoas passavam protetor e não se queimavam. Mas a minha pele é mais sensível. E ele não está dizendo que eu não vou me queimar. Ele está dizendo que por um tempo maior eu posso me expor. Essa é a diferença. Então, se eu usar um protetor solar e ficar no mesmo protetor como a outra pessoa que tem uma pele menos sensível que a minha, ela não vai se queimar e eu provavelmente vou ficar vermelha, mesmo passando protetor, porque eu excedi o tempo. Então, isso também denota que eu tenho que reaplicar esse protetor. Então, eu tenho que ficar reaplicando e as pessoas não têm essa noção que não adianta. Eu vou me queimar do mesmo jeito. Então, fatores que influenciam no FPS. Então, a real proteção contra a UVB. Então, se você chegar aqui no fator de proteção 12, 10, você estaria 90% protegido da UVB. Mas, reparem que é da UVB, aquilo que queima superficialmente, tá? E 64 eu estaria protegido 98,6%. Ou seja, no mesmo período de exposição, alguém desprotegido queimaria e eu ficaria 98% desprotegido. De novo, pelo aquele tempo. 64 vezes maior do que o tempo que a pessoa ficaria em média 180 minutos, tá? Então, esse é o tempo que eu poderia ficar sem problema nenhum, tudo bem? Lógico que se eu ultrapassar o tempo, eu acabo tendo o problema, tá? O que que influencia no FPS? Os fatores humanos. Então, a pele influencia muito a absorção de pele, nível de hidratação, várias coisas. Os fatores ambientais, aqui a camada de ozônio, o problema que a gente tem de umidade, quando tem mormaço, enfim. Tipo de composição do veículo. Então, aí sim, a base do FPS, a gente fez vários filtros solares em gel. E gel tem uma baita dificuldade em se manter, né? A associação de filtros solares, as pessoas começaram a passar filtro solar em cima de filtro solar. E a gente tentou utilizar químicos e físicos, que são os dois tipos de filtro solar, na mesma formulação. E aí, garantia o VA e o VB. Espessura e uniformidade do filme que ele produz, para quem tem pele sensível aí no filme mais... Melhor, talvez. Eu tive na farmácia esses tempos e eu vi que eles voltaram a vender pasta d'água, né? Então, pasta d'água para nós é um filme excelente. A questão é que ele não tem tato, enfim, fica aquela meleca. Mas ele faz um filme muito bom. Resistência à água. E aí, eles começaram a ficar mais caros quando a gente tentou fazer isso. Porque a gente precisou usar silicone e os aditivos, tipo vitamina E, vitamina A, que eles colocam para anti-age. Então, vários fatores para estabilizar os filtros solares. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, que saiu uma regulamentação técnica sobre protetores solares. Isso porque a gente comprava aquele protetor que eu falei na aula passada, que vinha do Paraguai. A gente comprava muito protetor de fora e tem especificidades que são da nossa região. Então, também tem esse problema, né? Então, eles fizeram uma legislação em 2012 e começaram a pedir fator de proteção UVA. Porque até 2012, os filtros solares, principalmente do Mercosul, eram filtros solares para UVB. E a UVA passava, não tinha problema nenhum, tá? Então, foi chamado de FPUVAM, né? Ou FPU, que é contra o filtro solar para UVA. E aí, é a razão obtida de novo uma divisão. Razão entre dose mínima pigmentária em uma pele protegida por um protetor solar pela dose mínima pigmentada da pele sem a proteção. Então, aí eles começaram a ver a pigmentação. Lembra que o UVA, ele aparece a queimadura dele muito tempo depois. Ele pode aparecer até 72 horas depois que começou, que ocorreu a exposição. Então, eles não faziam naquele momento, né? Eles começaram a fazer em tempos maiores, tá? E aí, eles fizeram duas medidas, tá? Que é em vitro, em vivo. As metodologias de medida de UVA em vivo seguem o mesmo princípio do FPS. Então, dose para a área protegida. Só que eles levam em consideração o escurecimento da pele e não eritema. Então, a cor que a pele vai ficar, tá? Então, o IPD, que é o pigmento escurecimento imediato para fototipo 2, 3 e 4. Que aí precisa de pequenas doses de UVA. Resposta rápida, mais instável. E alta variabilidade e pouca reciprocidade. E o PPD, que é quando a cor é persistente para fototipo 2, 3 e 4. Doses de UVA semelhantes a do sol, reciprocidade e aprovado pelos comitês internacionais. Então, quando você pega uma bula de protetor solar, você pode ter lá FPS, FPU para UV e IPD ou PPD. Você pode ter as duas classificações, tudo bem? E eles foram fazendo essas variações. E aí eles colocam aqui, ó, FPS indicado no rótulo, FPS medido, que na verdade é o que eu tenho realmente, tá? O para UVA, 1 terço do FPS indicado no rótulo e o comprimento de onda 370 nanômetros. Que mais ou menos seria recomendado. Então, como a gente ficou com dois parâmetros, para você saber o fator de proteção do UVA, é só você pegar o rótulo e dividir por 3. Você vai ver mais ou menos quanto dá de fator de proteção para UVA. Vocês vão ver que é bem menos, tá? Então, as pessoas estão lá se expondo ao sol porque acreditam que estão protetores solares super mega plus advanced e na verdade é tempo de exposição, tá? Naquele tempo eu garanto que você não vai se queimar, tá? Problema maior, pobreza, né gente? A gente curte aquela coisa da pobreza e não sai de nós, nesse negócio, né? Quanto que eu vou, e aí o que eu acho mais engraçado, mulherada vai lá na farmácia. Ai, porque eu não quero sandal, porque não quero, porque me dá espinha. Eu quero Vichila, Roche, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, feito, tudo na mesma fábrica, mas vamos lá. Aí começam a mendigar na hora de passar, né? Passa uma miséria. Eu acho que as blogueiras deram até que bom, porque elas passam a base, aquele negócio cai, né? Você não consegue produzir, mas enfim. E com o protetor solar é a mesma coisa, tá? As pessoas economizam no protetor solar. Então, olha isso. Chama a regra da colher de chá. Então, teoricamente, lembra que são dois miligramas por centímetro quadrado de protetor solar, que é o teste? Você deveria pegar uma colher de chá pra rosto, cabeça e pescoço. Uma colher de chá. Que eu vejo as pessoas passarem uma colher de café sofrida. Então, aquilo, né? Faz assim, ó. E não espalha direito. Fica com mancha. E é uma colher de chá. Tá bem? Na frente e atrás do dorso, duas colheres de chá. Só no dorso. Braço e antebraço direito, uma colher de chá. Braço e antebraço esquerdo, uma colher de chá. Coxa e perna duas, coxa e perna duas. Eu nunca vi ninguém passar isso aqui. Porque, lógico, na hora de você colocar na colher de chá, né? E tinha até uma balancinha de protetor solar, que você colocava a gramagem correta. E é protetor solar pra caramba. Então, eles não são pra serem espalhados. Eles não têm espalhabilidade. Isso quem tem é hidratante, tá? Eles não espalham muito bem. E também tem muita divergência, eu vejo, entre os dermatologistas e até mesmo entre cosmetologistas. Eu acredito que o fotoprotetor, ele tenha que ficar por último, né? Você hidrata a pele e tal, e você passa porque ele é o último. Tem gente que fala que isso dilui o fotoprotetor. Eu falo do mesmo jeito, né? Primeiro ou último. Eu nunca vi nada de estudo, assim, que comprova. Não, fotoprotetor tem que ser o primeiro, fotoprotetor tem que ser o último, tá? Mas dá dor no coração. Se você usar as medidas de uma colher de chá, um negócio assim, de fotoprotetor aqueles pra rosto, não dura nem um mês, né? E a mulherada tem fotoprotetor, garanto, né? Que as pessoas devem estar rindo, né? Até agora, porque usa fotoprotetor seis meses. Então, quando vem comprar, é isso que a gente tem que orientar. É a regra da colher de chá. Tudo bem, não é uma colher de chá transbordando, mas é uma colher de chá rasa. Então, Patrícia, por isso que colocaram cor, né? O problema são os homens, que eles não gostam de cor. Embora hoje tenha os que são adaptáveis à cor. Mas eles não querem passar. Então, né? O aerossol não dá pra saber quanto você tem que passar, tá? Mas o aerossol, ele é muito melado. E ele gruda muito melhor na pele do que espalhar, né? A absorção dele é baixa. Então, ele faz uma fotoproteção mais eficiente, né? E por isso tem gente que gosta. Eu gosto de foto pro corpo de spray. Prefiro, porque eu acho que dá menos trabalho de passar do que ficar pegando essas colheres aí pra usar, tá? Mas é muito bacana. Vocês iam vender muito mais protetor solar se vocês orientassem a parte da regra da colher de chá. A pessoa fica assim, nossa, eu preciso usar tudo isso. Isso é, não é pra render. Não é uma coisa que rende, entende? E eu acho que como quem faz a nutrição e quem protege o seu rosto é o hidratante que tá embaixo, você pode investir num outro protetor solar. Ou os BB Queen. Ah, eu também. Nossa, aerossol também. Porque primeiro que eu sou a louca do protetor solar. Já passa em todo mundo antes de pôr o pezinho pra fora. Aí depois chega lá e espalha, né? Então, é complicado, tá? Mas assim, eu tô gostando muito daquele BB Queen da L'Oreal. Com cor que tem claro, médio e escuro. Se adapta bem, a cor da pele não deixa a gente laranja. E ele vai muito rápido. Porque eu tenho a colherinha e aí coloca na colherinha e passa no rosto. E aquilo lá acaba em dois tempos, tá? Às vezes não dá 30 dias de protetor solar no rosto. Isso que eu só uso quando vou sair mesmo e vou me expor. Ah, na moto é bem mais prático, né, Michelle? Que é um saco, né? E sem contar que eu gosto do cheiro. Eu gosto da Neutrodina, mas eu gosto do cheiro do aerossol. Acho mais bacana, tá? Então, orientem o paciente que falta proteção é por tempo. Então, você tá se expondo 12 vezes mais, 15 vezes mais, né? Então, vamos fazer uma conta mais ou menos. Seria 180 vezes 12, dividido por 60. 36 horas, na verdade, daria de proteção, né? Então, falta o protetor 12, imagina. Daria 36 horas de exposição. O problema é que essas 12 vezes depende muito se você transpirou, enfim, né? Recomenda-se muito passar duas vezes ao dia, quando a gente não tá se expondo em muito tempo. Os que são pra tomar são excelentes, principalmente pra quem tem problema de melanina e querem. Mas você tem que tomar 60 dias antes, Medin e Neof. Pra mim, o melhor é Medin. Quando eu sei que eu vou me expor ao sol... Gente, eu tava pensando aqui faz tantos anos... Eu sempre tomava Medin. Porque uma vez... Uma vez não. Quando eu tava fora, eu ficava... Eu fui uma vez... E era verão. Eu achava aquilo horrível. Porque as mulheres assim, em praça, né? Que não tem praça. Praça. Em praça, elas pegavam assim, estendiam o negócio no chão e tomavam sol. Mas sol assim, que pra mim, eu ia ficar vermelha. E a branca daquele jeito, elas tomavam. E aí que eu fui atrás nas farmácias. E eles, na que nem tinha ainda, eles falaram muito do Medin. Então, é uma febre. Quando chega... Quando eles vão começar a entrar no verão, que é mais ou menos nessa época aqui. As farmácias lotam a frente, assim, de Medin, de Neof. Dessas marcas de nutracêuticos pra pele. E realmente eles funcionam, tá? Não precisa tomar muito tempo antes pra você ficar com hipervitaminose aqui no Brasil. Porque a gente come legumes, verdura, então começa a ficar amarelo. É... Porque a gente tem uma sensibilidade. Mas dois meses antes funciona super. Eu tomava duas cápsulas e funciona muito bem. E a pele pigmenta. Pelo menos não queima tanto, tá? Vandelei, na verdade tem que ter um pouco de absorção. A gente considera cinco minutos após a passada de fotoprotetor. A pele já acomodou ele. E, na verdade, a gente prefere que passe longe do sol pela transpiração. Tá? Prejudica a absorção de vitamina D. O quê? Um fotoprotetor prejudica a absorção de vitamina D. Então, se você for se expor 15, 10 minutinhos, 5 minutos, o de tomar não. O de tomar, na verdade, ele estimula a produção de melanina. Ele faz um filtro natural. Ele, na verdade, enche nosso organismo de antioxidantes. Principalmente betacaroteno. Que é um antioxidante que sequestra radicais livres. Então, acaba que você não tem problema com a vitamina D. É muito bom, Célia. Pra quem é branquinho, pelo menos um ciclo. Se for se expor ao sol, vale muito a pena. É um dinheiro... Na época era muito caro, mas acho que agora nem tanto. Não tenho noção. Mas é um baita investimento. É, é facinho. É, porque eles estão vendo câncer, né? De pele. Mas a questão é assim. Quanto você vai se expor? Não é pra você sair também, ficar lá. Mas pelo menos 5, 10 minutinhos de sol não vai gerar câncer de pele. E vai ajudar você a fixar sua vitamina D. O problema é que, olha que saco, né? Você tem que sair, se expor ao sol, voltar. Né? Teoricamente você deveria tomar banho. Aí você passa pro tercelar. Aí você vai tomar sol de novo. Super fácil. Bem simples. Agora, se você vai sair ao sol sem nenhuma proteção, aí não dá, né? É, Ana. Precisa, tá? Bom, quais são os filtros solares? Substâncias, né? Que são incorporadas. Eles podem ser de absorção seletiva, nos comprimentos de onda UVB. Reflexão, que é quando bate o raio, ele volta. Isso a gente não precisa, né? Quem é branco sabe muito bem que as pessoas olham e voltam e falam assim, nossa, tá refletindo luz. Basicamente é isso que a gente faz. E o espalhamento de luz incidente. Esse de espalhamento, quando tem e a pessoa é muito clara e a gente passa, a gente fica mais clara ainda no sol. É horrível. Sonal tem um pouco disso. Quando você é muito branco, passa protetor, sai, parece que você tá iluminando. Sabe a pele do crepúsculo lá, do cara? Eu falava, gente, sou eu, né? Horrível. Esse fala espalhamento de luz incidente. O espalhamento de luz incidente é muito utilizado em camuflagem de olheira, que a gente fala, né? Quando a gente passa os corretivos, eles usam essa mesma técnica de espalhamento de luz pra você não ficar com a olheira marcada. Tanto que quando bate flash, espalha a luz, né? Parece um panda, fica branco aquela área, né? Bem característico. Bom, os filtros orgânicos. Filtros orgânicos significam que as substâncias que a gente tá usando são orgânicas, tá? Tem carbono. Então, eles são pra UVA e UVB de 290 a 400 nanômetros. Lembra que a gente ficava em 300 com a soma. Chama benzimidazol, cânfora, que eu não acho muito legal porque cânfora tem o cheiro, né? O paba e tem muita gente que tem alergia para amino benzoico. Tem alergia a paba e tem alergia a filtro solar também. Isso é uma característica do indivíduo da pele reconhecer, tá? Benzofenona, parametoxicinomato de octila, são os filtros orgânicos, tá? E tem muita gente que fala que é carcerígeno, enfim. É o que a gente tenta fazer com beta-caroteno, gente. Eles são compostos aromáticos, né? Doador de elétrons. Então, a ideia é que o UVA ou UVB incida nesse anel, ressone e mande para fora. Então, esses elétrons não causariam danos à pele, tá? Então, é como se eu fosse sequestrar espécies reativas, tá? Eles absorvem, então, nessa faixa e sempre convertem em radiações menos intensas. Então, eles absorvem a energia, ressonam no anel, né? Moleculas estáveis e depois eles liberam. Então, é o mesmo princípio que a gente tem de camadas de valência de interruptor de luz. Sabe, você fica o tempo todo incidindo luz no interruptor. Ele vai excitando os elétrons para camadas de valências maiores. Quando apaga a luz, isso daí ressona e vai liberando esses elétrons em camadas mais baixas de energia e isso não te causa queimadura, tá? É assim que eles funcionam, esses filtros orgânicos, tá? Tem uma tabela aí de filtros orgânicos para vocês e quando a gente vai fazer, o que mais importa para nós quando vai usar um filtro é se ele é solúvel, né? Se ele é lipo ou se ele é hidrossolúvel. Então, com o aparecimento desse aqui, né? O Heliopan, vocês podem ver até como propaganda em alguns filtros. Eu não lembro qual que tem, de Heliopan, foi a grande revolução para gel. E aí eles começaram a fazer filtros solares em gel usando filtro orgânico. Então, foi o primeiro aí que era hidrossolúvel. Esses produtos aqui, o nome deles é o nome que foi patenteado. Ah, obrigada, Patrícia. Neutrodina que tem esse nome. E aí eles começaram a fazer para pele mista e tal. Olha como é baixinho a quantidade que eu posso colocar, tá? Esse é um pouco maior, mas normalmente eles vão de 2% a 10%. É pouquíssimo que eu consigo, tá? E eles são filtros que fazem isso. Já os filtros inorgânicos, eles refletem e espalham a luz, formando um filme protetor. E, na verdade, eles são pós. Então, aqui que começou toda a briga por questão deles serem pós e fecharem os poros, bem? E aí o que acontece, né? Quem tinha pele acneica e tem problema com poros, óxido de zinco, dióxido de titânio e talco, é uma fase assim, eu impeço, né? Bate, reflete, eu fico branca. É assim que a gente fez a pasta d'água. E aí o que acontece? A gente não gosta muito. Então, principalmente mulheres de pele acneica começaram a reclamar muito dos filtros inorgânicos, bem? Não que eles sejam ruins, mas realmente a pele sofre um pouquinho, tá? Então, normalmente eles também vão de 2% a 10%. Entende que eu não consigo colocar muito filtro. Eu não consigo ir aumentando a quantidade de filtro. Então, quando a gente fala assim, olha, fatores de proteção muito alto, sem cor, não vai dar certo. Isso é o que realmente tá acontecendo, né? Então, a gente consegue saber quanto vai colocar. Porque se fosse indefinido, eu conseguiria filtros solares de fator 60, 90, né? Eu ia colocando filtro. Mas a emulsão quebra, ou seja, a base quebra. Então, um dos segredos mais complicados é de como produzir um bom protetor solar, bem? Então, são dois outros. Os heliopans, né? Os filtros orgânicos e os filtros inorgânicos. Aqui a questão de pele, né? Nem o orgânico não consegue fazer uma fotoproteção total e nem o inorgânico consegue sem manchar a pele, sem deixar a pele branca. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão associando esses filtros. Se eu não me engano, o Sandal, que foi o primeiro e tem uma fórmula, por incrível que pareça, super patenteada e tal, ele tem 23 filtros. Então, ele tem 23 componentes para fazer a fotoproteção, tá? Então, não é simples fazer protetor solar, bem? Isso são os protetores. Aí, o que a gente fez? Os aceleradores de bronzeamento ou de bronzeado. E aí, são aqueles bronzeadores que a gente usa. A gente não. Pessoas que tem pele mais assim usam. A gente usa para isso, tá? Então, usar aceleradores, ele aumenta do substrato para a enzima tirosinase. Então, na verdade, eu dou mais tirosina para que a melanina seja feita. Então, não tem nenhum fator carcinogênico nisso. Simplesmente, eu dou mais substrato para a melanina, para conseguir fazer melanina. Eles funcionam bem, são aceleradores bons, tá? Que não tem grandes consequências, tá? Aí, a mulherada começou a usar os simuladores de bronzeado, que agora tem esse tal de wet carpet que eles passam e tal. É o DHA. É uma hidroxiacetona de 3 a 5, com pH de 4 a 6. Então, é bem ácida, tá? Para a nossa pele. Isso, autobronzeador. Obrigada, Patrícia. A coloração se desenvolve de 2 a 6 horas, tá? E o escurecimento independe da melanogênese. Ocorre por associação dos aminoácidos com uma reação de maillard. Não lembro, vocês lembram da bioquímica, a reação de maillard? Que são dos açúcares. Na verdade, eles cristalizam. É como se você estivesse fazendo os açúcares da sua pele ou a melanina da sua pele cristalizar e ficar naquele tom marrom, tá? Os modificadores, eles se depositam, que é o beta-caroteno e o urucum. Que o problema é a cor, né? Eu não gosto de cor de beta-caroteno e urucum. A gente fica parecendo um índio, né? Mas tem gente que gosta, tá? Sim. Então, o de produtos multifuncionais, que são maquiagem com filtro solar, normalmente se usa os filtros orgânicos e não os inorganizados. Você pegou a pulseirinha usada? A pulseirinha usada? A pulseirinha daqui? Tá aí. Aqui? Aquela que tá usada? Sim. Então, todos esses daqui podem ser associados. É muito difícil você associar um filtro inorgânico com uma base, por exemplo, pra batom. Então, a gente usa os filtros orgânicos. E aí, por isso que eles não chegam numa potência muito grande de filtro solar. Tá? Mas lembrando que é tempo, né? Os cuidados pós-sol, que a gente usa pra controlar o processo inflamatório, dor, rubor, calor e edema. O nível hídrico da pele cai quando ela é queimada, ocorre um processo de desidratação. Então, a gente normalmente hidrata. E aí, o que a gente gosta pra hidratar? Camomila, azuleno, alantoína, aloe vera, vitamina A, depantenol, que a gente viu muito lá em emulsão, ácidos e alfabisabolol. De todos, eu ainda acho que no pós-sol, o depantenol com vitamina A é aquele que melhor hidrata a pele e ela deixa de ficar com aquela sensação de craquelado. Tudo bem? Então, filtros solares basicamente são isso. Saber que é um filtro orgânico, o que é um filtro inorgânico. Que os dois juntos são mais potentes. Lembrar que não dá pra fazer milagre porque, na verdade, eu não consigo aumentar demais a concentração desses filtros. Principalmente os orgânicos. Quando é pra UVA e UVB, são lipossolúveis e eles vão até 10%. Então, imagina, o neoielopan lipossolúvel pra UVA, ele vai de 3,5% a 5%, mas que isso ele não consegue. Então, é isso que dá alimentação, né? Ninguém consegue fazer um filtro solar novo 100%. A não ser que eu usasse uma cor ou usasse o filtro que é físico. Aí bate, não tem como, ele vai se estabelecer. O que os filtros solares são, na verdade, são bases, emulsões ou gés com uma combinação de filtros orgânicos e inorgânicos em baixíssima concentração. Então, é a soma desses filtros que faz o tal do FPS, tá? Lembrar que FPS são 2mg por centímetro quadrado de pele e é o tempo de exposição. Então, eu garanto que naquele tempo de exposição você vai ficar 98% protegido, tá? E também lembrar que o FPU, né, o do UVA, ele é 1 terço do FPS, tá? Então, ele sempre protege menos, por isso a gente tem que reaplicar. Tem controvérsia, normalmente os dermatologistas falam de 4 a 6 horas, tem dermatologistas falam de cada 2 horas. Mas lembrar que se você não se expor nada ao UVB e UVA, você também não vai conseguir converter vitamina D. E sem a conversão de vitamina D em calcitriol, você não faz osso. Então, tem N fatores aqui implícitos nesse negócio, né? Já se falou muito da luz, que o Vanderlei lembrou, e das neuras dos fotoprotetores, tá? Tudo bem? E aí